gente olha só vamos lá começar vocês vão saber é o fortão é o dwayne johnson gente então hoje é a última aula de retorno solar presencial e online tudo maravilha e aí antes de começar é eu tinha prometido que ia trazer o mapa de uma pessoa conhecida eu tinha pesquisado o mapa do neymar até a semana estava junto tinha pesquisado o mapa do neymar dá para dar uma passada ali mas é o do de rock ele fica mais evidente por causa das situações que eu pesquisei junto com ela e são mais significativas dá pra gente mostrar fica mais claro que qualquer mapa poderia ser uma pessoa famosa qualquer pessoa pode averiguar ninguém fazer fofoca por exemplo qualquer um pode averiguar então no caso dele especialmente a vida social profissional não o processo de vida que ele tá vivendo ficar quietinha menina agora tá isso aqui é o mapa de nascimento do de rock vamos começar a aula de hoje antes de pegar os mapas reminiscentes né dos participantes é o mapa do de rock natal é curioso o nome dele é dwayne johnson né é o cara fortão que fez um monte de coisa e ele vai fazer o o papel do arco inimigo do shazam que é o super-herói que estava no cinema da dc comics o arco inimigo cara aquele careca ele super mega forte com o braço dele o tamanho da minha largura assim ele é dessa altura e o braço dele isso aqui ele é muito grande o metro 95 e o braço dele isso aqui no braço do cara é isso aqui o cara é muito forte ele fez o fada do dente ele fez o fada do dente fez o o dia joe dia velozes e furiosos o dia joe é do do terremoto lá de santando para de santa andréia né o último que ele fez foi do do daquele prédio enorme na china isso ele fez um monte teve um que teve um maremoto ali na cidade que ele foi de lancha salvar a filha quase morreu a filha quase morreu também então então ele foi o cara foi teve um que tem um gorila gigante é um king kong branco é o rampage tem um king kong enorme um king kong com pelo branco né que é o gorila albino dele que cresceu muito então ele também é um cara que sai dando porrada nos monstros então ele é um cara assim meio super-herói sem ter efeito super-herói ele agora ele está sendo cogitado para fazer o papel do do adão negro né o black adam que é o arco inimigo do shazam sabe o shazam que está no cinema chazam então ele é o black adam ele tem os o mesmo poder do shazam só que ele é ruim pra cacete né já está fazendo ele é o black adam ele é a cara do personagem ele é a cara do personagem dos quadrinhos ele é igualzinho corpo rosto a careca dele golzinho golzinho só falta botar as orelhas pontudas que o black adam tem a orelha pontuda mas o resto é igualzinho né e interessante que a gente vai ver isso no retorno solar dele de 2018 que quando ele já tava sendo cogitado fazer as gravações não sei se já começaram mas parece que o contrato já foi assinado e é interessante ver o seguinte ou isso aqui o mapa natal dele muita coisa já vão ver rapidinho vale a pena a gente vê o mapa natal dele entender como é que funciona correspondências astrológicas em mapa de atores e mapas de pessoas famosas que você vai ver como é que essas correspondências ficam concretas e quase literais em muitos casos o nome do cara eo da forma física que é o que faz ele ter fama e tudo mais tem tudo a ver o apelido inclusive de rock né ele derrota que ele era lutador eu não sei que era e fazer uma luta meio parecido com mma luta livre alguma coisa que já era fortinho depois ele ficou anabolizado aquele tamanho mas o cara está olhando com ascendente em libra uma coisa super venusiana né só faz filme de porrada pois é mas ó o regente do assim do sol dele e do ascendente dele vemos olha aqui a conjunção que vem nos faz tá ele tem uma questão esportiva muito forte competitiva bem humorado ele tá sempre fazendo filme de porrada mas é tem uma porção de comédia aí no meio tem um filme que ele fez o papel de um garoto gordinho fizeram a computação gráfica nele ele era um garoto gordinho ficar cantando no banheiro pelado na no ginásio da escola aí maltratavam ele passará assim uns 15 anos depois né volta a ele é o espião e meio e o amigo dele que protegia ele que é continua daquele tamanho e ele cresceu ele vê aquela que ele mostra o manche fez o juman de novo é a nova versão e ele ficou enorme né com aquela coisa aquela montanha de gente né e é curioso que ele tem sempre essa coisa um pouco bem humorada um pouco esportiva um pouco super heróico que é um bocado dessa performance marcial mas o fato de se chamar de rock olha aqui a lua em capricórnio aqui é a lua em capricórnio a rocha o cara é uma rocha cara é muito grande muito forte muito resistente tem resistência física de um puto atleta né e o apelido bate com isso aqui aí você fala mas o apelido com cara de lua sim porque a lua rege o meio do céu o meio do céu em câncer regido por uma lua em capricórnio o meio do céu é o epíteto que você recebe pelas obras ou pelas performances ou histórico de é feitos que você teve ao longo da vida e se o cara ganhou a alcunha de the rock está batendo direitinho é uma questão aqui com o capricórnio conjunção com júpiter no mapa natal vamos ver que isso vai bater com a retorno solar dele conjunção com júpiter no mapa natal que é o anabolizado júpiter que expande a maioria dos atletas muito forte no atleta veloz no atleta de futebol tal mas atleta que expande muito tem alguma coisa muito forte com júpiter que que é fortão júpiter que falta um cavalão né ele tem essa coisa aqui repara que bate direitinho né que um olhar superficial não diria isso né eu perguntaria para ele você pratica algum esporte sem olhar né se eu olhar para o cara não precisava nem fazer nada só olhar para ele né pratica algum esporte entender se alguma prática esportiva competitiva tende a fazer isso no exterior viajar para longe fazer competições mais longe temos que ter moradia distante né tem capacidade de comunicação pronunciada tudo isso é um mapa de nascimento dele vamos compartilhar aqui tá então aqui tá o mapa dele agora vou trocar para o retorno solar de 2018 vamos projetar para cá e vamos começar a ver o que que isso tem a ver com o fato dele ter sido cogitado lá para fazer personagem de filme de super-herói mal bandido né bandido né ele fez o rei escorpião escorpião rei escorpião rei que é um quando o bárbaro só que é egípcio é o bárbaro egípcio que é da série da múmia é da série da múmia é o jason momoa que é o caco a men o quando o bárbaro é o aquaman o quando o bárbaro que fez agora é o dia de um amor que é o aquaman que é o quando o bárbaro que é o cal drogo que é o cal drogo e fez um monte de filme que era mal o bandido tá que ele tem cara de mal né então a cara de ele também é o cara do fronteiro então olha só esse é o retorno solar que ele passou aqui na califórnia com ascendente em sagitário ea lua em sagitário só pelo fato de ele ter um ascendente sagitário nesse ano de 2018 passou se eu tirar dali em 2 de maio vai fazer aniversário aniversário dele em 2 de maio só pelo fato de ter passado aquilo ali tem que ficar sagitário é regido por que planeta júpiter certo cadê o júpiter aqui nesse mapa na 12 em sagitária bad guy pega o estereótipo aquele de uma naquele dia que ele de internet que deve dar bad guy arias bad guy é escorpião né eles são os bad guys né sagitário é bad guy sagitário é festa né no estereótipo de facebook sagitário é uma maravilha sagitário é um doce de pessoa sagitário não briga com você está nunca está errado a história lindo maravilhoso né você pode contrariá lo à vontade que ele vai achar lindo né pois é ele não vai te dar patada pois é então assim em princípio isso aqui não diria isso agora se eu tô dizendo pra vocês que ele vai fazer o papel do adão negro que é o arco inimigo do shazam sabe quais são os poderes do shazam a sabedoria de salomão a força de hércules a agilha é a resistência de aqui de atlas o poder de zeus a vela o que é a invulnerabilidade de aquiles ea velocidade de mercúrio e são os poderes do shazam mas o principal é o poder de zeus para poder de zeus é o raio quando ele fala chazam e pra cá o adão negro é criado pelo mesmo mago que dá os poderes para o chazam falando que chazam ele ganha o poder de zeus só que ele está na casa 12 em escorpião a sombra tá e tá incrível como ele tá cogitado já tem foto dele na internet usando roupa já pintaram ele com a roupa né fizeram pintura digital nele com a roupa botaram com roupa simulada ele já deu entrevista sobre isso já fizeram ele com orelha ponturda ele é mau pra caramba tá isso é muito curioso que já começa por aqui sendo o inimigo do 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 shazam quando a gente projeta esse retorno solar pra cá vamos ver que que dá é 6 graus de sagitário que tava de ver aqui 6 graus de sagitário estava o ascendente você joga pra cá cai na casa 2 que a gente descobriu quando a gente fez a pesquisa da vida dele no ano passado ele foi o artista mais bem pago do ano ele foi o artista mais bem pago do ano pela segunda revista forbes o ascendente estava projetado aqui inclusive em cima de netuno mexendo com cinema fantasia que é uma forma de ele ganhar recursos é que é uma para natal dele a forma de ganhar recursos aqui conectou na casa 2 exatamente e jogam projeto o ascendente do retorno solar daquele ano na segunda casa é óbvio que ele vai ter renda todo ano cada vez que ele fizer um filme agora ser o artista mais bem pago é coincidência demais né deixar de considerar isso né seria uma besteira né é coincidência demais para o cara não levar em consideração colocar aqui uma coisa em cima da outra só pra gente ter uma ideia de como é que você vocês verem como é que é algumas interpretações que parecem ser apenas é coisas muito subjetivas não são aleatórias têm repercussões materiais e sociais muito nítidas tudo com base no símbolo ele não virou um cara super poderoso que ele estava com ascendente sagitário mas ele vai representar alguém que tem isso inclusive por causa do ser bombado né que o ascendência aliás tem ascendentes sagitário no ano ou júpiter na casa 1 você vai ver que você vai ter você pode ver até efeito sanfona se for fazer exercício vai ficar bombado você vai ganhar peso efeito muscular tá é típico isso também vou fazer aqui a junção de um mapa com outro antes da gente passar peraí deixa eu tirar isso daqui a junção de um mapa com outro e o retorno do derrota tá aqui o ascendente caiu aqui tá vendo a gente caiu aqui júpiter cai na 2 olha aqui ó como é que ele ganha dinheiro naquele ano tá ao longo do ano tem aqui saturno em cima do júpiter né o cara o planeta maléfico em cima do planeta benéfico né ele tem que fazer papel de malvado tem aqui mais questões aqui podem trazer não só tudo isso não é só em torno do filme do shazam óbvio né no segundo filme do shazam que ainda não aconteceu mas em torno do processo de vida dele em torno do ganho em torno de várias situações que ele vai passar tá deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa coincidente não só com uma com fator como quanto com o outro o marte do retorno solar tá batendo em cima do nó do norte é um processo de florescimento e aí você vai encontrar uma porção de de outras associações gostaram isso aqui comece a estudar isso com o mapa de pessoas famosas o mapa de um ator o mapa de um autor é ou de algo especialmente autores e atores né vocês vão ver que aquilo que o autor escreve né o diretor e aquilo que o ator performa vai bater muito com o mapa dele o mapa do tolkien que eu não vou discutir hoje tá o mapa do tolkien é a cara dos dos hobbits com o sauron ele é o sauron tá ele se colocou ali na pele do sauron o ele tem um lutão que a cara do sauron é o lutão né se você já viram senhor dos anéis vocês vão perceber que o sauron ainda tem caneta aqui que nem o sauron é em cima tá aqui a montanha né tá aqui mordor aí tem uma coisa assim aí tem o olho do sauron ali que que é isso aqui lutam gente o sauron é lutão fica de recomendação vocês pegarem para estudar um mapa de gente famosa que criou alguma obra ou que performou alguma obra numa determinada época às vezes o trânsito ou o mapa do retorno solar tem a cara da época em que a pessoa fez isso tem um da fernanda montenegro até uso em curso para dar exemplo tem um exemplo com a fernanda montenegro na época que ela fez aquele filme que ela era na terra na terra mais velha o tempo e o vento o tempo e o vento o mapa do autor é igual a obra ele representa a obra inclusive nas épocas e quando tem um ator fazendo alguma coisa você vai ver que o mapa dele já costuma corresponder um bocado ao mapa que está sendo a performance dele mas mais ainda o período da vida dele que aquilo ocorre é a xerox do personagem é como se ele corporificasse materializasse um padrão subjetivo muitas vezes o ator sofre subjetivamente aquilo que o personagem sofre fiz um mapa de um cara que estava analisando o cara era ator não sabia aí estava fazendo o mapa dele só nos 90 e aí eu falando quando está passando por uma crise que a gente passa por pedra a gente lida com situações de morte e tal aí começou a rir falei nossa até que você está bem né é porque eu sou ator eu estou fazendo uma peça no teatro em que eu deito no caixão fico no caixão o dia inteiro e eu tenho horror desse negócio ele ficava fazendo papel de cadáver ele estava com a lua progredida em conjunção com o Plutão nessa época bem interessante né ele sente, a pessoa sente aquilo o ator é danado para sentir bom, fica aqui de dica para a gente ver como é que isso também pode acontecer como é que a coisa pode se manifestar pelo mapa do The Rock aqui o wi-fi o velho o o o o o o t o o o O que é isso?